Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo belezinha? Espero que sim, hein? Bom, gente, tô passando aqui rapidinho pra te dar uma dica infalível de matemática, certo? Mas, bom, antes da gente partir pra essa nossa super dica aí, não deixe do que? De curtir esse vídeo e nem de se inscrever no nosso canal pra você não perder absolutamente nada do mundo da educação, certo? Mas, bom, sem mais delongas, bora pro que realmente importa. Essa nossa dica de hoje, galera, chama Método Borboleta. Sim, galera, por incrível que pareça, ela se chama Método Borboleta, né? E, bom, pra que essa dica vai nos ajudar, né? Como que ela vai nos ajudar? É o seguinte, ó, ela vai nos ajudar a resolver problemas que envolvem soma e subtração de fração, certo? Então, toda vez que a gente encontrar uma fraçãozinha, soma ou subtração, pode usar esse método aqui que vai dar tudo certo, beleza? Então, olha só, como que vai funcionar esse método? Vai funcionar da seguinte forma, ó. Nesse primeiro exemplinho aqui, como vocês podem ver, a gente tem 5 terços mais 4 quintos, né? Vamos lá, vamos lá, a gente vai fazer da seguinte forma, ó. Vai pegar este cruzado aqui, ó, esse 5 com esse 5 na diagonalzinha. E o que a gente vai fazer com eles? Vamos multiplicar esses dois 5s. E 5 vezes 5 dá 25, beleza? Agora a gente vai pegar a outra diagonal com os números que sobraram, o 4 e o 3 também, certo? E o que a gente vai fazer com eles? Vai fazer a mesma coisa. Vamos multiplicá-los. Então, 4 vezes 3 é igual a 12. Perfeito, perfeito. E para finalizar, o que a gente tem que fazer aqui agora? Tem que multiplicar os denominadores. Então, a gente pega o 3 e multiplica por 5, que dá 15. E olha só, galera, olha só, percebe uma coisa. Olha o desenho aqui como ficou, ó. Parece uma borboleta, certo? Então, é daqui que vem o nome método borboleta, porque realmente parece, quando você faz os desenhos ali, uma borboleta, certo? Mas, bom, e agora, né? Como que a gente vai finalizar a nossa conta? É o seguinte, a gente vai pegar o resultado das multiplicações. Então, em cima, a gente vai ter 25 mais 12, lembrando que é uma soma, né? Então, é mais 12, dividido por quanto? Dividido pela multiplicação que deu aqui nos denominadores, que é 15. E para finalizar com chave de ouro, basta o quê? Basta a gente somar aqui, ó, o nosso numerador. E 25 mais 12 é igual a 37, beleza? Beleza? Dividido por 15, desse jeitinho aqui. E tá aqui a nossa resposta do primeiro exemplinho. Já no nosso segundo exemplinho, galera, o que a gente tem aqui, ó? Nós temos uma subtração de frações, certo? Nós temos 8 quintos menos 3 sétimos, belezinha? E como que a gente vai fazer? Vai fazer do mesmo jeitinho, galera. Então, olha só, vamos pegar na diagonal os números aqui, ó. Vai pegar o 8 e o 7. O que a gente faz com eles mesmos? Vamos multiplicá-los. Coloca a anteninha da nossa borboleta e multiplica. E 8 vezes 7 é igual a 56. Vamos colocar aqui, ó, 56. Perfeito? E vai fazer a mesma coisa na outra diagonal. Vai pegar o 3 e o 5 e a gente também vai multiplicá-los, galera. Então, olha só, colocando a anteninha aqui. E essa multiplicação, 3 vezes 5 é igual a 15. Perfeito, perfeito. E vamos multiplicar também o quê? Os denominadores, certo? E olha só o que a gente tem aqui. A gente tem 5 e 7. E 5 vezes 7 é igual a 35. Perfeito? E, bom, o que a gente vai fazer agora? A mesma coisa do exemplinho de cima. Vamos pegar os números, né? O numerador aqui, ó, 56 menos 15. E o denominador vai ser igual a 35. Fazendo a continha com o numerador, 56 menos 15 é igual o quê? É igual a 41, perfeito? O nosso denominador permanece sendo 35. E tá aqui a nossa respostinha. Então, bom, galera, a dica que eu tinha pra vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham aprendido ao máximo, certo? E, ó, tenho certeza que esse método borboleta vai te ajudar muito. Tranquilinho? Então é isso, galera. Bons estudos. Obrigado e até a próxima.